Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera, o assunto do vídeo de hoje é sobre as recentes decisões sobre os concursos da GCM de Sertãozinho e da GCM de Ribeirão Preto aqui no estado de São Paulo. Se você é novo aqui no canal, já peço que você se inscreva no canal, né, pra que você não perca os próximos vídeos e também clique no botão gostei, mesmo que é uma notícia não tão boa, mas o gostei não é pela notícia e sim pelo fato da gente trazer pra vocês essas explicações, porque se não tiver uma quantidade boa de gostei, de engajamento, a gente acaba não trazendo essas notícias aqui pro canal. Então você ajudando aí, você fortalece demais a gente aqui a continuar produzindo conteúdo. Galera, o que aconteceu? Recebi hoje no meu WhatsApp dois PDFs, né, um com uma decisão referente a guarda municipal de Sertãozinho e outro de Ribeirão Preto, tá? E sem mais delongas eu já vou falando pra vocês o que é que aconteceu. Primeiro, Sertãozinho, limite de idade, 35 anos. Todas as fases já aconteceram. Faltava apenas a homologação pelo prefeito e, consequentemente, a posse dos guardas civis principais aprovados no Sertame. Não é do meu conhecimento, mas eu acho que durante esse Sertame não houve, por parte do Ministério Público, questionamento quanto ao limite etário. Essa informação é importante. Depois, o Ministério Público entrou com uma ADIM e essa ADIM questionava o limite de idade na lei de Sertãozinho. E, como eu trago pra vocês aqui, desse material que eu recebi, na tela pra vocês aí, foi procedente e declarou inconstitucional a expressão no máximo 35 anos de idade completo. Isso aqui foi no dia 20... Tem a data aqui, eu não lembro onde que eu vi a data aqui. 18, uma coisa assim. De agosto. Galera, o que acontece em relação a isso daqui? Juridicamente falando, você somente declarar a lei inconstitucional pode não afetar o concurso. Ah, Marcos, como assim? Porque a época ao qual o edital foi aberto e todas as fases transcorreram, era válido, era constitucional a legislação que ofertava essa questão dos 35 anos. Inclusive, eu acho que seria até mais justo com os candidatos que foram aprovados aí. Ah, Marcos, e aqueles que não puderam fazer? Ah, eu concordo que deveria ter tido por parte do Ministério Público uma ação no começo do edital. Assim como aconteceu em Ribeirão Preto, eu vou falar daqui a pouquinho sobre Ribeirão. Então, são casos distintos. Não teve uma ação por parte do Ministério Público sobre o edital e apenas depois teve essa adim. Agora, o prefeito já deu entrevista falando que ele estava aguardando acabar essa ação para, então, dar prosseguimento ao concurso. Aí, eu te pergunto, será que ele estava aguardando e agora que saiu sendo inconstitucional ele vai cancelar esse concurso e abrir outro? Nós já tivemos exemplos recentes, né? Se eu não me engano, salta, aconteceu isso. E a gente não gostaria que acontecesse novamente porque é ruim com aqueles que foram aprovados e gastaram com todas as etapas, né? A gente tem que sempre fazer um exercício de colocar num lugar do outro, né? A pessoa gastou, fez todas as etapas, prova objetiva, TAF, psicoteca, investigação social, investiu tempo, dinheiro para chegar aí no final e cancelar tudo. É muito complicado. Então, vamos aguardar. Agora, Ribeirão Preto já é um caso um pouco diferente e eu acompanhei desde o começo. O que aconteceu em Ribeirão Preto? Nós tivemos já na publicação do edital o Ministério Público opinando pela queda do limite de idade. Entraram com uma ação nessa ação pediram por meio de uma liminar que o concurso fosse suspenso. Isso antes da prova. Antes da prova objetiva o Ministério Público entrou com uma ação pedindo que o concurso fosse suspenso. O juiz negou negou e fez o concurso continuar. Guarda essa informação. Foi então que o Ministério Público entrou com uma ADIM e nessa ADIM contra a lei de Ribeirão também assim como entrou contra a lei de Sertãozinho entrou contra a lei de Ribeirão questionando o limite de idade na lei 35 anos. O Ministério Público ganhou a ação lá derrubando esses 35. E aí o que eles fizeram? Isso que eu vou colocar na tela para vocês agora. Eles entraram naquela mesma ação peticionando ação civil pública vem a honrosa presente Vossa Excelência pedir para juntar a decisão do relator da ADI número 211 que suspendeu o dispositivo de lei municipal que fixou o absurdo limite de idade máxima de 35 anos para se submeter ao concurso em andamento para a guarda municipal. Considerando que o dispositivo de lei que fixou a imididade está suspenso requer a Vossa Excelência a reapreciação do pedido de tutela de urgência para suspender o concurso evitando prejuízo para os candidatos e para a própria administração municipal. Então o que eles fizeram? Aproveitaram que suspendeu o limite de idade e peticionaram nessa ação do concurso que fosse suspenso. Ok, isso foi pedido aqui no 832. Olha só a decisão que nós tivemos. Página 842 falou o seguinte Juiz Gustavo Miller Lorenzato inicialmente de rigor a reconsideração da referida decisão das folhas 379 a 382 que decisão que é essa da 379 a 382 é a decisão que negou a eliminar para o fim de deferir a eliminar para suspender o concurso em questão já que ausente fundamento para a continuidade de um certame fundado em lei cuja eficácia está suspenso pelo órgão de controle concentrado de constitucionalidade de lei municipal sem prejuízo para evitar decisões divergentes determina a suspensão da presente demanda com fundamento no artigo 313 até o julgamento da DI 2158668 então o que que ele falou ó suspende o concurso autoriza o eliminar e até que saia uma decisão definitiva dessa DI que está questionando a lei que estabeleceu o limite retário de 35 anos para a GCM de Ribeirão fique suspenso esse processo aqui aí quando lá vamos supor que lá saia a decisão definitiva derrubando o limite de idade consequentemente aqui para não ter decisão divergente vai seguir também da mesma forma se lá considerar que é constitucional esse processo também vai seguir então creio eu que nos próximos dias já vão notificar o instituto que fez a prova para suspender o concurso nas etapas já estavam na reta final aí a galera também é muito frustrante isso eu acredito que as prefeituras deveriam ter um pouco mais de prudência nesse momento que está percebendo que estão caindo limitidade e já fazer o concurso sem limitidade para que não aconteça os candidatos fazerem todas as fases do 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 certame e depois que já teve gasto teve tudo perder tudo isso por causa de ação na justiça e você o que você acha você está nesses concursos você está aprovado você não fez porque tinha limitidade comenta comenta aqui embaixo que eu vou ler todos os comentários beleza galera não esquece de clicar no botão gostei e também de se inscrever no canal um abraço a todos fiquem com Deus e até mais